Boa sorte, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando, 25 bolas numeradas de 0 a 25. Começando o sorteio da Loto Fácil. Bola vermelha número 11, vermelha 11. Começou marcando, o sorteio tá só começando, boa sorte! Bola laranja 19, laranja número 19. O globo girando, mais um número chegando, bola preta 17, preta 17. Bola verde número 23, verde 23. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado a partir das 8 da noite. Bola branca número 10, branca 10. Já foram sorteados cinco números, faltam 10, você ainda tem muitas chances. Bola verde número 13, verde 13. Loterias Caixa, já pensou? Mais um número na tela, bola cinza 08, cinza 08. Pode chamar, pode chamar, pode chamar que a sorte vem. Bola azul número 15, azul 15. Bola amarela 02, amarela 02. Mais um número chegando, bola marrom 14, marrom número 14. Já foram sorteados os dez números, faltam cinco, você ainda tem chances. Bola preta 07, preta 07. Você ganha prêmio na Loto Fácil acertando de 11 a 15 números, boa sorte. Bola verde número 03, verde 03. E hoje com a torcida dos mascotes da sorte, Loterias Caixa. Bola amarela 22, amarela número 22. E aí está marcando, você ainda tem chances, esse prêmio pode sair para você. Bola branca número 20, branca 20. E agora o décimo quinto e último número da Loto Fácil. Bola marrom 24, marrom número 24. Vamos confirmar, as 15 dezenas sorteadas na Loto Fácil foram... 11, 19, 17, 23, 10, 13, 08, 15, 02, 14, 07, 03, 22, 20 e 24. Auditoras, confirmam os números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados em loterias.caixa.gov.br.